Olá, veja daqui a pouco no seu jornal. Imprensa internacional chama Sérgio Moro de assustador e de herói caído. E o deputado Glauber Braga do PSOL diz a Moro que ele é ladrão e corrompido durante audiência na Câmara Federal. Em São Paulo, obras de construção de UPAs, unidade de pronto atendimento, estão há sete anos paradas e a população que depende do serviço público de saúde é obrigada a buscar atendimento longe de casa. O outro lado do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Para especialistas, a medida de Bolsonaro vai destruir o que resta do mercado interno. Essas e outras notícias você acompanha hoje às sete da noite no seu jornal.